E aí, vagabundo. Vai responder não, Meliante? Tô com cara de loja de eletrônico, seu comédia. Escutando eu falar contigo, não? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma aí. Vem cá, 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 vem cá. Vem cá, coloca aqui. A gente se remédia ou não? Calma, calma. Por os pneus, por os pneus. Não, não, relaxa. Pega aqui, vagabundo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, vai querer roubar meu carro. Não vou não, é que é o hospital, tiozão. Para de ser lerdo, vem cá. Medi sucatinha aqui, mano, que eu tô sucateado. Chega aqui. Tô sucateado, pai. Toma de ladinho. Toma de ladinho, vai, vai, toma. Ai, delícia. Ai, delícia. Desce, 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 desce. Se tu sair, eu vou te matar, vagabundo. Gostou, gostou da botadinha de ladinho? Gostou, né? Tô gostando, né? Fala direito, vagabundo. Tu é marginal, seu vagabundo. Próxima vez que eu te pegar, cobrando ingresso de festa grátis, eu vou te quebrar na porrada. Tá escutando, seu vagabundo? Ah, não, mano, tu vai ter que ficar enguiçado aqui mesmo, hein, ô cabelinho. É o quê? Tu fica falando muito aí, viu, engraçadinho? Vai, vai, ripa, 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 ripa. Bora, 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 bora. Ripa, ripa, ripa. Da linha, da linha. Vai, 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 vai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tu já tomou a botadinha de ladinho, viu? Seu comedinha. Bora, 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 bora. Polícia aí, ó, chegando aí, ó. Vai te matar aí, ó. Presta atenção não, viu? Ele vai vir atrás aí. Vai vir que eu quase me deu a furar. Ele vim com a capa de atrás. Toma, botadinha, pilantra. Vai, safado. Ai, menorzado. Eu falei, vou furar o pé, não. Você não, você vai lá e fira. Não, mas porque antes eu ia fazer a prank, né? Tinha que fazer a estilizada pra finalizar. Um. 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 Obrigado.